Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o sanhaço papa laranja, essa ave fascinante. O sanhaço papa laranja é uma ave bastante comum em diversas regiões do Brasil, principalmente em áreas de mata atlântica. Confira algumas características, curiosidades e informações sobre a alimentação desses pássaros. O sanhaço papa laranja é uma ave de tamanho médio, medindo cerca de 15 centímetros de comprimento e pesando cerca de 20 gramas. A plumagem dessa ave é predominante azul esverdeada, com o topo da cabeça e a garganta em um tom mais vibrante. Possui ainda manchas pretas nas asas e no pescoço. Os machos e fêmeas são bastante semelhantes, mas os machos apresentam uma cor laranja mais intensa no peito. Essas aves costumam viver em áreas de mata atlântica, onde se alimentam de frutas, sementes, insetos e pequenos animais, como lagartos e aranhas. Uma curiosidade interessante é que os sanhaços papa laranja são bastante sociáveis e costumam se reunir em bandos de até 20 indivíduos para se alimentar. Na época de reprodução, o macho costuma fazer um canto bastante característico que pode ser ouvido a uma distância de até 100 metros. Apesar de serem aves bastante comum, os sanhaços papa laranja são protegidos pela lei brasileira de proteção à fauna, sendo proibida sua captura, comércio e criação em cativeiro. Para atrair essas aves para seu jardim, você pode disponibilizar frutas, como banana e mamão, além de colocar bebedouros com água limpa e fresca. Com isso, podemos observar que o sanhaço papa laranja é uma ave muito interessante e que vale a pena ser conhecida e protegida. E assim finalizamos nosso vídeo. Esperamos que tenham gostado de conhecer essa espécie de ave incrível. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seus comentários. Até a próxima!